Legal, e vem aí, bonde do tigrã! Eu quero o colo, quero ver quem vai me... Colinho, eu quero o colo, quero... Tem mulher solteira presente aqui hoje? Quem sabe canta? Vem o pão, vem o tchutchu, que é linda, se ataca aqui com seu pretinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Vem, vem, tchutchu, que é linda, se ataca aqui com seu pretinho Vem, tchutchu, que é linda, se ataca aqui com seu pretinho Vou te pegar no palo e fazer muito carinho Eu quero aquele rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem, tchutchu, que é linda, se ataca aqui com seu pretinho Vem, tchutchu, que é linda, se ataca aqui com seu pretinho Vem, tchutchu, que é linda, se ataca aqui com seu pretinho Vem, tchutchu, que é linda, se ataca aqui com seu pretine Eu não to ouvindo, aumenta A sobozuda Maravilhoso, vem O baile todo Vamos sair do chão, agita Pula, sai do chão E vai pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar É tudo nosso Vem pra cá, vem pra cá Só as cachorras As cachorras Tem que tá preparada sim As sobozuda Que tem aquele boboção Então vem pro meio do salão Vem só as cachorras Só as cachorras As sobozuda As sobozuda Ao vivo Ao vivo O baile todo Senhoras e senhores DJ Vem pro meio do salão Vem só as cachorras Só as cachorras As sobozuda Você tem que tá preparada Você tem que tá preparada sim As sobozuda Ao vivo aqui no Domingo Legal O baile todo Ae sentiments Domingo stuff Domingo Ponte O Tigrão Muito bom Muito bom Sempre contagiando Toda a galera do Aitério E Landrinho, tudo bem? Prazer te receber Tudo bom Tu não tava na fazenda? Leandri, deixa eu falar um oi aqui pra essa rapaziada que rebola demais aqui. Agora, você rouba a cena também, rouba a cena. Você entra igual a lacraia. É, eu represento um pouquinho. É, como que é a entradinha? A entradinha é boa. Como que é a entradinha que você faz? A entradinha, olha lá a entradinha. Tem música aqui, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Leandrinho. Você quer ver? Olha, o cara tem que ser. Maurício. Maurício, vem cá, Maurício. O cara tem que ser tipo. Empresta o óculos pra mim, empresta o óculos. Empresta, põe o óculos. Isso aí sai. 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 Você quer ver? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Põe na cabecinha do Tixi aqui. Aí, põe. Olha lá. Como que é? Como que é? Como que é? Ah, não vai, não vai. O cara tem que nascer pra essas coisas. Não, é só treinar, cara. Vamos ver você, você. É só botar. Não sai? Sai? Não, a toquinha sai. O boné sai, não? Aqui é o boné. O boné não sai? Não, quando põe isso aqui, o cara, ele dá uma... Ele dá uma de lacraia. Vai, põe lá. Vamos ver, vai. Vai de lacraia. Põe aí. Vamos ver. Vamos ver se ele vai. Olha lá. Botou a sapatinha na cabeça. Vai, vai, lacraia. Vai bem, vai bem, vai bem. Aqui, ó. Vamos ver ela aqui agora. Vai você na música da lacraia. Vamos ver. Vai na música da lacraia. Vai, vai, vai. Muito bem, Gabi. Muito bem. Está ótimo, está ótimo. Olha, eu tava preferindo você, mas agora ela ganhou a minha preferência Qual que é a próxima música que nós vamos cantar aqui? Vamos cantar sucesso, graças a Deus tá fazendo um grande sucesso Que é Prisioneira Prisioneira Falar uma coisinha rapidinho aqui, rapidinho Dizer que é uma satisfação imensa e um prazer Tá podendo dividir o funk, essa rapaziada aí Vamos me seguir, o Léo da Baixada e a Pocahontas A gente ainda não se conhecia pessoalmente Tô tendo esse prazer maravilhoso aí Essa nova geração tá representando muito bem o nosso movimento Que legal, que legal essa amizade Agora, DJ é o... quem é o seu DJ? DJ Binho Binho, muito bem, arrepia, manda a próxima aí Bondi, do Tigrão, no Domingo Legal Aê! Se liga! É o Tigrão, tá ligado? Senhoras e senhores É proibido ficar parado Vamos dançar! Choc, choc! Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto Diz aí! Porque hoje tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá bem, tu tá bem E agora eu vou falar o seu direito Tu tem o direito de... Tu tem o direito de... Tu tem o direito de... Ficar de rebolar Tu tem o direito de sentar Tão o direito de quicar Tão o direito de sentar De quicar, de rebolar Você também tem o direito de ficar Conta aí! Fica caladinho Fica caladinho Fica caladinho Fica caladinho Fica caladinho Fica, fica caladinho Caladinho, caladinha E agora desce, meninas Desce aí, novinha Desce aí, novinha Desce aí, novinha Desce até o chão Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão O chão Toma aí! Toma aqui! Toma lá! Ei, tá o tigrão, tá ligado, né? Toma aqui Toma lá Tá o tigrão, tá ligado Joga a mão, joga a mão, joga Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Vai, levante a mãozinha Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá Joga a mão, vai Mãos para o alto, novinha Vai, levante a mãozinha Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá E agora, Nelsinho Eu vou falar o seu direito Vem aqui, vem Tu tem direito de sentar Tão direito de quitar Tão direito de sentar Nelsinho Atenção, menino Tu tem direito de sentar Tão direito de quitar Tão direito de sentar De ficar de rebolar E você também tem o direito De ficar caladinho Fica caladinho Fica, fica caladinho Fica, fica caladinho Bate palma, bate palma aí Fica caladinho Fica, fica caladinho Fica, fica caladinho Caladinho Fica 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 caladinho No domingo é legal, obrigado. Dona Rita, você tem uma filha linda, Dona Rita. Eu morro de vergonha de aparecer na TV, eu morro de vergonha. Você não é, ele não é, mas ele tem todos os aplicativos do pendrive. Se espetar, instala. Vai, vai. Não é essa aquela da lacraia. Vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia. Vai, lacraia. Vai, a mãozinha, a mãozinha. Chega, 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 chega. Eu adoro funk, eu adoro funk.